Pais, meus irmãos, como é que vocês estão? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Se nós perguntássemos a um filósofo qual é o segredo da felicidade, depois de citar algumas teorias, ele concluiria que felicidade é encontrar o sentido da vida. Se perguntássemos a um psicólogo qual o sentido, o que é felicidade, depois de citar alguns psicólogos importantes, algumas teorias, algumas pesquisas, ele diria que felicidade é encontrar um propósito. Se perguntássemos a um religioso, ele não hesitaria. Felicidade é encontrar Deus. E eu fico perguntando, e se nós perguntássemos a Jesus o que é felicidade? Jesus responderia a mesma coisa que ele respondeu em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não estás ansioso pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Veja que interessante. O poeta diz que a felicidade está aonde colocamos e nunca colocamos aonde estamos. A felicidade, na verdade, é colocar o corpo e a alma no mesmo local. Quando você coloca o corpo e a alma no mesmo canto, você é uma pessoa feliz, porque você vive o momento. As pessoas têm dificuldade em colocar o corpo e a alma no mesmo local. Elas estão sempre preocupadas com algo que pode ser. Elas acham que serão felizes com algo que pode acontecer. Se acontecer isso, então eu serei feliz. A minha alma, a minha psique, o meu amor, a minha intenção, está sempre no futuro e nunca no presente. Se eu conseguir uma amizade melhor, se eu conseguir um amor, se eu casar, se eu passar na faculdade, a alma nunca está no presente. Escute, ame o carro que você tem, enquanto você não tem um carro melhor. Ame o ônibus que você pega, enquanto você não tem um meio de condução melhor. Ame a saúde que você tem. Coloque o corpo junto com a alma. Traga a alma para o presente. Traga a alma para o agora. Sorria com as pessoas que estão com você, com seus filhos, suas esposas, sua esposa, seus amigos, sua igreja, seu trabalho. Ame isso. Esteja presente. Coloque a alma aí. E você vai perceber que a vida é muito melhor quando percebemos a nossa realidade. Aceitamos ela, convivemos com ela, administramos ela e paramos de viver uma realidade que não é nossa. Esperar sim, lutar sim, desistir jamais, querer o melhor sempre. Mas sempre colocar a alma no presente. Isso faz com que a gente passe a perceber que a vida é muito melhor. Muito melhor. Que Deus os abençoe.